Olá, tudo bem? Boa noite! Começando mais um TJ Regional, edição da noite, com os seguintes destaques. Comitê aconselha a permanência do comércio fechado em mais rigor na fiscalização. Maio, mês laranja contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Hospital Regional inaugura ala com nove leitos para a Covid. Esse é o nosso TJ Regional, edição da noite, que já está no ar. Maio Laranja é o mês nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Conscientização e denúncia ainda são as melhores saídas. Este ano, a programação da campanha será realizada de uma forma diferente. Acompanhe na entrevista. É isso mesmo, na próxima segunda-feira, 18, é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E a gente vai conversar com o Juan, ele que é pedagogo, e vai falar um pouco desse dia. Juan, qual a importância da campanha? Então, boa noite a todos. Essa é uma campanha muito importante para o Brasil, para o município. É o dia onde nós tiramos para lembrar, né, desses casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. É um dia de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, por isso é muito importante. E o objetivo é a conscientização, não só de um dia, mas é diário, na verdade, né, sempre conscientizar. Exatamente. São 20 anos, esse ano, a campanha completa 20 anos, né, de conscientização, de muito trabalho, né, orientando as pessoas a respeito desse tema que é muito delicado. Na verdade, é um mal, né, que está aí atacando as nossas crianças, os nossos adolescentes, e que hoje nós precisamos combater, né. Nós não devemos lembrar somente neste dia, mas é uma campanha que ela acontece anualmente, né. Até o final do ano, nós estamos atendendo casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. De que forma é feito esse combate, Juan? Olha só, hoje, né, nós contamos muito com a parte das denúncias, né. Hoje, se você souber de algum caso de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, é muito importante fazer a denúncia. Através do Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100. Esse é o principal número para você estar falando a respeito, fazendo essa denúncia, né. Então, ligando no 100, você faz a denúncia e esses casos chegam para nós. Para nós quem? Da Secretaria de Assistência Social, do Parapaz, do Conselho Tutelar. E hoje, aqui, enquanto assistente social, nós atendemos essas pessoas no CREAS. E hoje, nesses últimos anos, como é que estamos com relação a números de casos? Olha só, no ano passado, nós fizemos uma campanha. Essa campanha foi feita nas escolas de Tucuruí. Antes, nós não tínhamos um número considerável de denúncias. Depois dessa campanha, aumentou significativamente essas denúncias. Então, em relação ao ano anterior, hoje nós atenderemos mais casos por conta dessa campanha de conscientização. Então, as pessoas começaram a conhecer mais sobre a questão e não sentem mais, por exemplo, medo, receio, vergonha de estar denunciando. E, por isso, os números de denúncia aumentaram e, consequentemente, os atendimentos no CREAS. E no CREAS, essas crianças, esses adolescentes, hoje, estão recebendo o atendimento psicosocial, né? Que é realizado dentro da Secretaria de Assistência Social. É por isso a importância, né? De sempre estar lembrando, de sempre estar conscientizando aí todas as pessoas a fazer a denúncia. Exatamente. Denunciar é imprescindível. É uma ligação gratuita e você pode fazer ela anônima. Ah, mas eu não tenho telefone, eu não tenho como ligar. O que eu posso fazer? Eu posso procurar a própria Secretaria de Assistência Social e fazer essa denúncia com um assistente social. Eu posso procurar a delegacia e também posso estar fazendo essa denúncia no Conselho Tutelar. Você pode fazer de forma anônima. Ninguém vai saber que você fez essa denúncia. Como eu falei anteriormente, as pessoas têm receios de fazer a denúncia porque, às vezes, a própria criança, quando está em situação de abuso, o abusador, no caso, faz ameaças. Olha, se você contar para alguém, você não vai ver os seus pais. É o que acontece bastante. E aí as crianças sentem medo e acabam não denunciando ou falando para alguém de confiança. Este ano, como é que vai funcionar a programação? Vai ter programação? Olha, exatamente. Então, como eu falei, são 20 anos de campanha. Começou em 2000. E esse ano é um ano diferente para nós. Hoje nós estamos em casa. E a orientação do Comitê Nacional, da campanha, orienta que a gente faça de forma online, sem aquelas campanhas de anteriormente, que fazíamos nas escolas, nas ruas, com passeadas. E a Secretaria de Assistência Social vai estar preparando uma live. Nós estamos preparando uma live para ser transmitida no próprio dia 18, às 17 horas. Vai ser uma live com contação de histórias, teremos a participação de palhaços. E, no final, nós teremos uma entrevista com a psicóloga do Parapaz. A Sabina vai estar com a gente. Ela faz esse tipo de atendimento. E as pessoas que tiverem dúvidas a respeito do tema, quiser saber mais sobre o tema, pode estar acompanhando a gente nessa live, que vai ser transmitida no dia 18 de maio, pelo Facebook da Prefeitura de Itucuruí. Muito obrigada, Juan. Então, nós conversamos com o Juan Pedagogo, falando sobre a importância do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Antônio Carlos, detido pela Polícia Civil depois de um vídeo que circulou pelas redes sociais, onde chamava comerciantes para uma manifestação, apresenta a sua versão sobre o vídeo. E, nesse momento, a gente conversa com o Antônio Carlos, popularmente conhecido como Gordo, o rapaz que teve o veículo apreendido e foi conduzido à 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil, como bem falou o delegado Rômio Souza em uma entrevista ontem. Hoje a gente vai conversar com o Antônio Carlos para saber qual a versão que ele apresenta a respeito dessa situação, Gordo. Eu quero, primeiramente, agradecer à autoridade policial Rosinara dos Santos de abril, primeiramente, e todos os dois civis que foram ao meu encontro, onde eu estava na Avenida Brasília por volta de nove e meia da manhã, fazendo baixo assinado como nós tínhamos postado no Face. Nós iríamos fazer esse ato com a carreata e de lá nós iríamos descer na prefeitura, se não tivermos resposta, nós iríamos até o Ministério Público. Por quê? Eu fui procurado por praticamente 150 comerciantes do centro da cidade e viram aquele trabalho que eu fiz social. Os 40 dias a gente fez um trabalho social com o carro de som, eu fiz a propaganda e pedindo que as pessoas realmente ficassem em casa. E andei em todos os bairros de Tuturuí, coloquei no Facebook. E quando a gente terminou a nossa quarentena, a gente falou que a gente, que seria para retornar no dia 4, a gente, quando o comércio retornaria, a gente ia fazer algo para poder mobilizar e pedir nas pessoas que continuassem respeitando a distância de dois metros, usando máscaras e nós, comerciantes, podemos dizer assim, higienizando a mão das pessoas. Então, dessa forma, nós fizemos. e aí, a gente, quando foi próximo do dia 4, foi prolongado por mais 15 dias, respeitamos, e aí a gente ficou esperando. E aí, a gente foi procurado por praticamente 150 comerciantes da cidade e pediu se eu pudesse dar esse apoio, porque, segundo alguns, sabia que a prefeitura já ia lançar outro decreto para mais 15 dias. Agora, você veja só, a população de Itucuruí, a gente sabe que o comércio, a população, não teve culpa de maneira nenhuma, não teve culpa. Agora sim, as autoridades, no caso da prefeitura, que era para ter fechado as entradas e as saídas de Itucuruí, não foi feito. Se foi feito, o que aconteceu? As pessoas entravam naturalmente, vinham de outras cidades, pessoas da Angola, eu tenho parentes que vieram para cá, eu não quis nem aproximação, eu falei, gente, não tem como, apesar que cada um de nós teríamos que ter feito a nossa parte, eu estou sabendo que o mundo todo está sofrendo, então eu não vou para perto da minha família. Então, a gente viu essa falha e a gente pediu, até então, a gente pediu orientação de alguns advogados, amigos nossos, e a gente viu que a falha estava muito grande, teve que alguém tomar iniciativa, e eu fiz isso, fiz, sei que eu aprendi a lei, vou pagar por isso, mas não vou me calar, a população de Itucuruí jamais pode se calar, e eu sou comerciante, eu tenho um aluguel que vai fazer praticamente dois meses parado, a mulher não me pagou e não tem como me pagar. Agora, a prefeitura de Itucuruí, rica como é, ela teria que ter feito um trabalho social e ter oferecido auxílio, auxílio, simplesmente auxílio para poder trancar a cidade, os mototaxistas estão circulando tranquilamente, levando e trazendo pessoas, teria que chamar a associação, vamos fechar a cidade, aí sim, e nós teríamos evitado essa situação. Agora não tem mais jeito, virou comunitário, certo? O que nós temos que aprender a partir de agora é aprender a reviver essa nova realidade do mundo, infelizmente, vai acontecer isso. Só para você ver, Paco, eu sou servidor público e eu não posso deixar aproveitando a oportunidade para o povo de Itucuruí saber, eu sou servidor público. Olha só, a desorganização dessa prefeitura, eu pedi minha licença-prêmia para poder eu me afastar porque eu sabia que ia morrer muita gente, eu estava me evitando essa situação, já estou com 45 anos, tenho pressão alta, o que eu fiz? Fiz meu pedido, dá licença-prêmia, a prefeitura logo entrou fechando as portas e quando foi agora eu me deparo com o pedido de retornar para o meu serviço. Imagina só que desorganização da gestão pública da nossa cidade, tá certo? Então, eu fiz isso, vou pagar o preço, tá? Agora, jamais, jamais, as autoridades vão ter que ouvir e foi muito bom que chamou nacionalmente a atenção das autoridades, irei pagar sim, sei que errei, mas eu errei por certo, eu errei por o certo, eu achei certo no momento e irei para o tribunal, irei pagar, mas eu acredito que tudo isso vai passar e Tucuruí vai voltar. E só para você ver agora, nesse conselho que faz toda uma análise se realmente vai poder voltar o comércio de Tucuruí, você viu a desorganização que aconteceu. Os comerciantes, já todo mundo antecioso, alimpando as suas coisas, que sabia que agora, dia 15, retornaria atividades, e foi em cima disso, tá aí. A desorganização hoje da prefeitura de Tucuruí não tem governo, não tem uma orientação para poder passar para os comerciantes, vamos fechar por dois meses e vamos realmente recuar toda a cidade, seria isso para poder ter feito e hoje nós estamos pagando o preço e nós não vamos pagar o preço pelas mortes que estão acontecendo porque foi falta de atendimento da prefeitura. Esse é meu relato, espero que essa autoridade possa entender, eu sei que o mundo todo está sofrendo essa situação, mas nós não podemos se calar nesse momento, tá bom? Eu quero dizer para a população de Tucuruí, sou servidor da prefeitura, moro há 45 anos em Tucuruí, tenho residência própria, tá? Eu agradeço demais a oportunidade que o TJ está me dando para poder esclarecer que eu sou um pai de família e sou pessoa do bem. Pela primeira vez na minha vida, 45 anos e vou ser processado, mas irei com cabeça perdida. Muito obrigado, aqui é o Antônio Carlos que conversou com a nossa equipe agora, apresentando a sua versão com relação à condução e também à apreensão do seu veículo. Em reunião virtual transmitido na página do Sistema Floresta de Comunicação, o Comitê Gestor de Crise decidiu pela continuação das medidas restritivas no município de Tucuruí. O fechamento do comércio não essencial e as saídas e entradas da cidade permanecem até o dia 24 deste mês. Foram seis votos a quatro pelo fechamento, ou seja, manutenção dos serviços apenas essenciais. Já saem todos cientes da nova reunião do dia 22 de maio para deliberar se vai continuar ou não. A decisão final, porém, cabe ao prefeito Arthur Brito que deverá formalizar por decreto esta decisão. Procon divulga balanço parcial das ações realizadas para garantir o equilíbrio nas relações de consumo. Bom, e nesse momento eu recebo a doutora Sofia Santos, ela é procuradora do Procon aqui no município de Tucuruí para trazer à população o conhecimento das ações do Procon aqui no município. Doutor, obrigado por nos receber até o momento qual o balanço que a senhora traz para a gente em relação às atividades que o Procon tem desenvolvido aqui no município de Tucuruí nesse momento de pandemia. Boa noite, Kleber. Então, desde quando iniciou a pandemia do coronavírus na nossa região, o Procon Municipal de Tucuruí com apoio do prefeito Arthur Brito montamos um cronograma de fiscalização para intensificar e coibir essas práticas nesse momento tão difícil que estamos vivendo e garantir o direito dos consumidores. Então, já foram realizadas operações no combate à venda abusiva do preço do álcool, das máscaras, das luvas, notificamos diversos estabelecimentos, obtemos êxito em fazer com que o preço do álcool fosse reduzido e hoje ele está sendo vendido com preço justo. Um estabelecimento também já foi autuado por estar vendendo um álcool que ele é de uma concentração acima daquela de 70% e ele é um produto de uso institucional e é proibido a venda dele. Então, esse estabelecimento foi autuado, a mercadoria foi apreendida pela polícia civil e quanto aos supermercados, nós estamos fiscalizando, acompanhando os preços desde dezembro até a presente data, visando sempre garantir que esses preços, apesar do aumento que já teve das distribuidoras, ele não seja praticado com abusividade por fornecedores que queiram se aproveitar desse momento. Também já fiscalizamos o preço do gás de cozinha, dos combustíveis, para que eles acompanhem as reduções que a Petrobras vem anunciando e não tenha um preço abusivo, apesar deles não serem respeitarem o preço tabelado a ser praticado, eles não podem cobrar um valor abusivo acima daquilo que é permitido. Também notificamos empresas de internet para que elas não efetuassem os cortes devido à inadimplência para que seguisse o decreto estadual, mas teve uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Pará que anulou essa disposição do decreto estadual, então as empresas passaram a poder cortar devido à inadimplência. Mas nós fiscalizamos, estamos acompanhando e orientando também os consumidores que tiverem a dificuldade de pagar em dia suas contas, entrar em contato com essas empresas para tentar negociar e manter uma boa relação de consumo. Bom, e o consumidor que de repente precisar de uma ação, de um apoio do PROCON no sentido de que tenha um direito garantido e confirmado, de que maneira vocês estão disponibilizando esse atendimento já que a gente precisa seguir uma série de regras de limitação neste momento? Isso, nós disponibilizamos um WhatsApp para receber, para tirar dúvidas, receber reclamação, denúncias, também estamos recebendo por e-mail, criamos uma página no Facebook justamente para aproximar essa relação do consumidor com a gente, porque o consumidor pelo código de defesa ele é a parte mais vulnerável, então o PROCON ele está para dar o suporte necessário para o consumidor nesse período principalmente. Doutora, e que tipo de, digamos assim, documentação ou de informação o consumidor ele precisa passar para o PROCON para que o PROCON possa de fato intervir naquela situação? A mera comunicação já é suficiente para isso ou tem que ter também algum tipo de documentação mais específica? É preciso apresentar documentação, a gente sempre orienta os consumidores que eles façam registro daquela situação, solicite a sua nota fiscal, uma nota de orçamento, tire foto, para que esteja enviando para a gente para embasar melhor e a nossa fiscalização tenha efetividade. E então é um padrão nosso a gente solicitar a documentação, é necessário que ele apresente. Ok. Doutora Sofia, eu quero agradecer os esclarecimentos que a senhora prestou neste momento e estamos sempre à disposição e desejar bom trabalho para toda a equipe. Muito obrigada, Clebe, também estamos à disposição e o PROCON municipal está aqui para defender o direito dos consumidores. Ok, muito obrigado, conversamos então com a procuradora do PROCON aqui no município de Tucuruí, doutora Sofia Santos, trazendo as informações relacionadas à atuação do órgão aqui no município de Tucuruí. O Hospital Regional de Tucuruí anunciou na tarde de hoje a inauguração da ala específica para a Covid-19 no hospital. Segundo publicação na página oficial, nove leitos foram disponibilizados de um total de 25 prometidos. No início do mês, o hospital recebeu vários equipamentos e EPIs do governo do Estado. Segundo a nota, 44 profissionais estão na linha de frente do combate ao Covid-19. E assim encerramos a edição de hoje de nosso PJ Regional agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho durante toda esta semana. Bom final de semana a você e até segunda-feira do Altíssimo Acílio. Até lá.